A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que vai abrir todo teu coração E vai considerar que eu existo? Se não for assim Tudo bem, sonhei Ou errado ou certo Ao menos eu tentei Como está você? Que marcou o meu viver Eu ainda estou sozinho Tão carente de carinhos E ainda penso em você Será que eu ainda vou te encontrar? E você vai saber tudo o que eu sinto Será que vai abrir todo teu coração? E vai considerar que eu existo Se não for assim Tudo bem, sonhei Ou errado ou certo Ao menos eu tentei E vai considerar que eu existo E vai considerar que eu existo E vai considerar que eu existo A CIDADE NO BRASIL